Salve, salve, galerinha! Boa, 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 boa tarde! Já vi que temos aí a Dona Gabriela aí pela plataforma, o Sr. Rafael pelo YouTube. Galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de redação com esse professor que está aqui para ajudar você a atingir a sua nota máxima na redação. Galera, vamos lá! Quero ver esse povo chegar aí na sala de aula, quero ver todo mundo aí me dando uma boa tarde, porque hoje é segunda-feira e nada melhor do que começar a semana recebendo essas boas-vindas aí, né? Então bora lá, galera! Não sejam difíceis, tá? Eu sonar difícil, vocês não, vocês precisam ser facinhos. Então digam boa tarde aí, vamos participar, já temos o Limão também aí no YouTube. Boa tarde, Limão! Seja bem-vindo à aula de redação. E vamos começar, galera, falando hoje da proposta de intervenção. Nosso objetivo hoje, galera, é dividido... Nosso objetivo é dividido em duas partes. O professor vai fazer uma revisão com vocês sobre proposta de intervenção e depois disso nós vamos trabalhar, galerinha, a parte... Oi, Débora! Dando oi aí para a Débora também. Nós vamos trabalhar uma parte de repertório. Juliette, Júlia Gomes, sejam todos bem-vindos aí à aula de redação. Ô Zéas, é isso aí, galera! Muito obrigado pela participação. Pessoal, como o tempo da nossa aula passa rapidamente, vamos começar então lembrando com o professor o que é uma proposta de intervenção. Pessoal, a proposta de intervenção é um meio que o candidato precisa organizar para resolver ou diminuir os problemas que foram abordados durante o seu texto, durante a produção da sua redação. A proposta de intervenção é uma competência pedida para a redação do Enem, galerinha. Então, outras bancas, como o vestibular da UFSC, o vestibular da FUVEST, o vestibular da CAF, não têm essa exigência de proposta de intervenção. Então, essa é uma novidade do Enem. Beleza, galera? Já aproveitando o engate da proposta de intervenção, depois o professor pode ensinar vocês, então, como é que se faz a conclusão de um texto sem proposta de intervenção. Então, hoje nós vamos aprender das duas maneiras. Beleza, galera? Reitero, como praxe, que a participação de vocês é muito importante. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês precisarem de algo, né? Aqui para alguma pergunta, algo que não ficou entendido. Ah, tem uma dúvida de uma outra parte da redação, vocês sabem que o professor está aqui para ajudar vocês. Beleza, galerinha? Então, vamos lá. Vamos começar falando dessa proposta de intervenção, então. Pessoal, lembram que lá no primeiro parágrafo, vocês vão apresentar o tema, contextualizar o tema e também vão apresentar a tese de vocês. Essa tese é dividida em dois sub-temas. Então, o prof já falou isso muitas vezes. Vamos supor, o tema, a importância da arte para o tecido social contemporâneo. Então, vocês podem escolher, por exemplo, uma representação social e o lazer da população. Automaticamente, galera, eu vou precisar criar uma intervenção social que resolva ou que diminua os problemas relacionados a essa carência de representatividade social, bem como o lazer da população. Eu posso fazer uma só que resolva os dois, né? Os dois empecilhos, ou eu posso fazer uma para cada. Acontece, né, galerinha, que para fazer uma boa proposta de intervenção, é necessária a presença de pelo menos cinco elementos. Então, nós começamos aí com o agente. Depois do agente, nós precisamos colocar a ação. Depois da ação, nós precisamos colocar o modo. Depois do modo, nós vamos colocar o efeito. E, por último, o detalhamento. Não precisa, né, galera, ser exatamente nessa ordem. Mas vocês podem ter certeza que são esses cinco elementos extremamente necessários. Pessoal, para vocês identificarem cada elemento desse, o professor sugere que vocês façam, dentro da redação, algumas perguntinhas. Por exemplo, para descobrir se você colocou o agente, você pergunta quem é o responsável pelas ações ali dentro. A ação, você vai responder a seguinte pergunta. O que precisa ser feito? O modo, como isso vai ser feito? O efeito, para quê? É como se fosse a finalidade. O detalhamento, galerinha, o detalhamento são acessórios, exemplos que vocês apresentarão dentro da redação. Galera, é muito fácil, tá? Você computar isso daí, para ver se você, de fato, fez uma proposta de intervenção completa. Você precisa contar nos dedos. Então, pô, coloquei o agente, coloquei a ação, coloquei o modo, coloquei o efeito, coloquei o detalhamento. Cada elemento desse, galera, presente na proposta de intervenção, vale 40 pontinhos, certo? Então, nós temos 40, 40, 40, 40, totalizando, então, 200 pontos na competência 5, beleza? É assim que funciona. Acontece, galerinha, que se vocês optarem por fazer duas propostas de intervenção, uma para cada subtema, existe uma grandíssima possibilidade de não ter espaço para fazer duas propostas de intervenção completas. Por isso, preste atenção no que o professor vai falar. Você não é obrigado a fazer duas propostas de intervenção completas, tá, galera? Os corretores, eles vão observar pelo menos uma. Aí, a outra, vocês podem fazer bem meia boca, que é só para não deixar aquele outro subtema jogado. Então, preste atenção nessa ideia de progressão textual, galera. Vocês terão lá o subtema 1 e o subtema 2. Você vai resolver os problemas relacionados ao subtema 1, preferencialmente de maneira bem completa, ou seja, com os cinco elementos necessários. Como você vai fazer uma bem completa, cuidando de todos os detalhes, lá na proposta de intervenção número 2, que é para o segundo subtema, você não vai ter espaço para colocar os cinco elementos de novo. E não tem problema, galera, porque o importante é que uma proposta de intervenção esteja completaça. A outra, vocês podem colocar, por exemplo, só o agente e a ação. Beleza? Então, vamos lá. Vamos supor que o tema, então, seja a importância da arte e o meu primeiro subtema seja uma representação social. Então, eu posso colocar, né, por exemplo. É importante que, olha só, vou improvisar aqui um exemplo de introdução. De introdução. Isso, Bruno. Subtemas seriam as teses. O professor Nardi, em particular, não chama de tese. Eu gosto de chamar de subtema. Por quê? Porque nem sempre aqueles dois assuntinhos vão se configurar gramaticalmente como uma tese. Porque, para ser tese, é necessária a presença de um verbo. E nem sempre você coloca verbo lá. Então, eu digo, eu chamo subtema. Mas, Bruno, se para você entender, é melhor que se fale, então, como tese. Encare, então, como se fossem duas teses. Beleza? Então, vamos lá. Subtema 1 e subtema 2. Ou, como outras pessoas já estão habituadas a chamar, tese 1 e tese 2. Certo? Vamos supor, sobre a importância da arte. Vamos lá. Vamos supor que eu faça uma introdução mais ou menos assim. A Semana da Arte Moderna, em 1922, trouxe muitas inovações no campo artístico e também muitas polêmicas, as quais foram alvo de inúmeras criticidades em meio a todo o corpo social. Exatamente um século depois, Ainda circundam muitos dilemas relacionados à importância da arte para o tecido social contemporâneo. E, diante desse contexto, é importante ressaltar a imensa representatividade social, bem como os reflexos para o lazer de toda a população. Fiz uma introdução agora. Beleza? Senhor Luiz! Olha o Luiz aí, ó. Hoje é o dia de relaxar na CAF. É isso aí, Luiz, meu querido aluno. Ótimo, Luiz. Hoje é dia de relaxar para a CAF. Então, hoje a gente já está falando, inclusive, de algo que não tem nem nada a ver com a CAF, que é a proposta de intervenção. Beleza? Então, vamos lá, galerinha. Pensem com o professor. Ó, fiz a minha introdução. O meu subtema 1, ou como o Bruno chamou a tese 1, pode ser chamada assim, então, eu vou colocar aqui a importância, então, de uma representatividade social... E para o meu subtema 2, o professor já escolheu diferente, então, né? Os reflexos no lazer da população. Vamos lá. Pessoal, fiz a minha introdução. Agora, olha só que o prof vai improvisar para vocês, então, uma proposta de intervenção. Ah, Luiz, antes que você desista e saia da aula, tá? Mesmo que a proposta de intervenção não esteja diretamente ligada à CAF, Luiz, mas depois o professor vai dar uma aula com formação de repertório. Aí, se você quiser, participe, que vai ser bem-vindo. Você vai fazer o Enem, Luiz? O que você está pensando? Está pensando em fazer o Enem no final do ano? Responde aí para mim, que eu estou curioso. Vamos lá, galera. Então, eu vou fazer uma proposta de intervenção bem completaça, com os cinco elementos, para garantir os 200 pontos na competência 5. Depois, eu vou pegar o subtema 2, ou o tese 2, e aí eu vou fazer diferente. Eu vou criar uma proposta de intervenção só com agente e ação. Então, eu vou fazer um bem-meia-boca, que é simplesmente para não deixar esse subtema 2 aqui, largado. E não tem problema, tá, galera? Que eu vou fazer uma proposta de intervenção meia-boca para o subtema 2. Porque, como o prof falou, galerinha, os corretores do Enem vão cobrar apenas uma proposta de intervenção bem completa. Galera, cinco elementos. Então, vamos começar. Sobre a representatividade social. Então, vamos lá. Por isso, é importante que o Ministério da Cidadania, juntamente à Ancine, promovam mais representação em relação a diversos grupos sociais na mídia. Isso será feito em parceria com todos os canais midiáticos, com o objetivo de trazer várias esferas do corpo social para o mundo artístico. Por exemplo, pessoas que possuem algumas necessidades especiais ou até mesmo outras minorias começarão a fazer parte de filmes, novelas, fotografias e demais campos artísticos. Além disso, é importante que cada indivíduo organize um tempo de seu cotidiano, de sua rotina, para usufruir das benéficis artísticas. Pronto. Só para vocês terem uma noção aqui, galera. Então, o professor criou uma proposta de intervenção bem completaça e a outra já ficou bem meia boca, porque eu falei que os próprios indivíduos precisam organizar o seu tempo. Gente, nessa proposta de intervenção bem meia boca, o professor colocou como agente os próprios indivíduos. Então, eu quero que vocês percebam que essa proposta de intervenção não está valendo ponto para a proposta de intervenção. Porque se estivesse valendo, galera, não seria legal colocar, sabe? Não seria legal. Porque os próprios indivíduos, tá? Tipo, não é um agente bem concreto que de fato vai resolver alguma coisa, algum problema na sociedade, entende? Então, por isso é legal nós pensarmos na proposta que está valendo, nós pensarmos numa proposta bem bacana, uma proposta muito mais concreta. Beleza? Ótimo! Depois de nós lembrarmos, então, sobre a presença dos cinco elementos, vamos fazer uma listinha com o professor, galera, sobre os agentes que podem cair aqui dentro, né? Aqui dentro, então, da redação. Vamos lá? Começando. Hoje é dia 13, né? Estou meio perdido. Hoje é, né? Beleza. Então, vamos lá, galerinha. Olha só, algumas nardicas, então. Ó, nardicas aí, galera, relacionadas aos agentes na intervenção. Quem pode ser o agente, galera? Bem, se for um campo nacional, você pode colocar algum ministério, certo? Ministério, galera. Então, nós temos os principais, que geralmente caem aí nesses eixos temáticos. Então, nós temos, por exemplo, o Ministério da Saúde. Lembrando, galerinha, o seguinte, ó. Lembre-se de que ministério é um substantivo próprio. A partir do momento que você determina o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, ele é um substantivo próprio e, por isso, precisa estar com letra maiúscula, ok? Então, você tem o Ministério da Saúde, que cabe muito bem, o Ministério da Educação, quando tiver algum problema relacionado ao contexto educacional. Vocês podem colocar aqui o Ministério da Cidadania, tá, pessoal? Quando diz respeito à questão de cultura, de esporte, por exemplo, entra no contexto do Ministério da Cidadania, tá? Acoplado ali agora, tá? Outros ministérios que cabem muito bem, é o Ministério da Economia, outro Ministério dos Direitos Humanos, aqui entra a questão da família, das mulheres e por aí vai, tá, galera? E um outro ministério tão importante quanto, opa, é o Ministério do Meio Ambiente. Muito bem. Galera, colocar esses ministérios, assim, ó, torna o contexto muito mais fácil. Porque quando você coloca, assim, tipo, governo, cara, quem é o governo? Qual parte do governo? Então, coloque o Ministério, porque se eu falo de governo, eu tô falando do vereador, eu tô falando do prefeito, do governador, do presidente, do deputado, do senador, tudo isso é governo. Então, coloque o Ministério, defina mais. Beleza? Ali. Beleza? 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 Obrigado. 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 Acho que agora vai. Acho que agora foi, né? Ou não? Testando. Tá funcionando mesmo? Então, acho que deu boa. Coloca ali pra eu dar uma olhadinha. Aí, voltou, voltou, voltou. Deu boa, galera. Deu boa, deu boa. Claro que os mais impacientes já vazaram da aula, né? Mas, enfim. Oxi. Quem tá aqui é porque permanece firme e forte. Vamos lá, galera. Continuando. Pode ser que um de vocês olhe e fale assim. Tá, professor? Os ministérios nós temos que colocar com letra maiúscula, ok? Quando eu falo em poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, professor, não precisa. Galera, o poder executivo, como o poder legislativo e também o poder judiciário, vocês colocarão com letra maiúscula apenas se você delimitar que poder é esse. Por exemplo, o poder executivo federal. Aí sim. Porque, gente, se vocês falarem só o poder executivo, tem o poder executivo municipal, estadual e federal. Então, você vai delimitar um dos três e automaticamente, então, você já transformará em um substantivo próprio, tá? Pessoal, isso daqui é muito fácil e quase ninguém coloca na redação. As pessoas permanecem sempre na mesmice, tá? Então, galerinha, olha só. Vamos lembrar aqui, ó. O poder executivo. O que é o poder executivo? Se vocês pedirem, né? Se vocês tiverem uma ideia de que alguma lei precisa ser elaborada, vocês vão colocar o poder executivo. Porque o poder executivo visa elaborar as leis. O poder legislativo, opa, desculpa, troquei. O poder executivo visa executar uma lei. Foi mal. O poder legislativo visa elaborar uma lei. E o poder judiciário visa fiscalizar uma lei. Então, galerinha, obrigado, dona Juliette. Tamo juntos, tá? Olha só, se vocês querem colocar uma proposta de intervenção que vise executar uma lei que já existe, então, o poder executivo, federal, estadual ou municipal. Ou você pode fazer todos, né? Os poderes executivos, aí deixa geral, tá? Ah, se é pra elaborar uma lei, é o poder legislativo. E se é pra fiscalizar, vocês podem colocar o poder judiciário. Mas, além disso, galera, vocês podem colocar outros agentes. Vocês podem colocar o próprio STF num campo global. Se você sair do Brasil, se o tema... Se você tratar o tempo de maneira global, você vai colocar a ONU, a Organização das Nações Unidas. Você pode colocar a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Você pode colocar ONGs, né? Organizações não governamentais. Agora, isso daqui é num cenário mais internacional. Geralmente, o ENEM trabalha só com temas de cunho nacional. Não quer dizer que você não possa usar um desses agentes também. Também pode ser, tá? Tudo é possível. Tudo é possível no mundo da redação. Tudo. Beleza? Vamos lá, galera. Outros agentes que você pode colocar aí. Olha quanta ideia legal. Vocês podem colocar aí a própria Polícia Federal, por exemplo. Você pode colocar a Câmara Federal. Você, além da Câmara Federal, galerinha, você pode colocar o Senado também. Ou seja, tem um monte de opções aí. Beleza? Bruno, com certeza, cara. O Bruno perguntou aqui no chat agora. Pode colocar algum tipo de ONG? Com certeza. Então ONGs voltadas a uma proteção ambiental, por exemplo, Bruno, né? Ou então ONGs que visam cuidar de animais abandonados. Então, por exemplo, você pode apresentar que ONG é essa, tá, Bruno? Fique à vontade para fazer isso. Fica até legal. Fica melhor deixar uma ONG especificada, tá? Do que você deixar genérica. Eu prefiro quanto mais detalhe na proposta de intervenção, galerinha. Quanto mais você detalhar, melhor será. Pode ter certeza disso. Beleza, galera? Vamos lá. Já fizemos então aqui algumas ideias de agentes. Vamos falar agora, galera, algumas sugestões de ações. Ações que podem ser feitas, ok? E junto às ações, vamos ver também, galerinha, algumas sugestões de modo. Porque a galera, a galera se atrapalha bastante no modo, principalmente, tá? É claro que aluno do professor Nardi já não vai mais ter esse problema, beleza? Então, depois de receber essa montoeira de agente, vocês vão pensar no que esse agente vai fazer. Então, vai fazer o quê, galera? Olha só. Vamos colocar algumas opções de ações aqui. Vamos dividir esse quadro em dois, tá, galera? Então, aqui ó, dividindo no meio. Aqui nós vamos colocar algumas ideias de ações. E aqui nós vamos colocar algumas ideias de modo. Então, vamos lá. Sugestões de ações. Começando. Pô, pode ser criada uma lei, como o professor falou antes. Você pode criar ou alterar a grade curricular. O que significa alterar a grade curricular? Mudar alguma coisa nas escolas, gente. Só que a gente fala de uma maneira muito mais bonitinha. Ah, vai mudar alguma coisa na escola? Você vai alterar a grade curricular, por exemplo, dessas escolas. Certo? Vamos lá. Você pode ampliar fiscalizações. Tanto faz que fiscalizações são essas. Fiscalizações ambientais. Fiscalizações voltadas à parte da violência urbana, por exemplo. Certo? Você pode conscientizar. Então, pode conscientizar a população. Tá? Também dá pra fazer isso. Ah, professor, é clichê. Gente, olha só. Na proposta de intervenção, nós não podemos considerar-se nada que seja tipo a clichê. Tá? Muito pelo contrário. Na proposta de intervenção, o que torna a proposta de intervenção válida é a presença desses cinco elementos e o que cada elemento desse vai fazer aí na proposta de intervenção. Então, aqui nós já temos quatro sugestões. Ó, vai criar uma lei? Vai alterar a grade curricular nas escolas? Vai ampliar fiscalizações em alguma área? Vai conscientizar a população? Né? Então, aqui alguns exemplos de ações que vocês podem colocar dentro da redação. Como é que vai ser feito isso, né, galera? Você pode fazer isso. Vamos lá. Criar uma lei. Você pode fazer, por exemplo, por meio de ou mediante. Pessoal, por meio de ou mediante. Gente, essas palavrinhas aí, ó. Por meio de e mediante, cara, elas precisam aparecer nessa proposta de intervenção. Porque o corretor, ele vai catar isso, tá? Ele vai catar essas palavras. Então, fiquem ligados. Como é que você pode criar uma lei, por exemplo? Vai ser por meio de ou mediante reuniões entre os representantes políticos. Professor Nardi, como é que vai ser feita uma alteração na grade curricular de ensino, galera? Isso vai ser feito com estudiosos educacionais e reformulação da BNCC, por exemplo. Galerinha, a BNCC é a Base Nacional Comum Curricular. Então, isso dá para ser feito também por meio de uma reformulação na BNCC, certo? Como é que você vai ampliar a fiscalização? Você pode por meio de contratação de novos profissionais, por exemplo. E aí você vai colocar ali algumas sugestões, né? Profissionais do QA, por mais de contratação de profissionais voltados na parte da Polícia Federal, Polícia Rodoviária, psicólogos, né? Outra coisa que dá para fazer muito também, galerinha. Conscientizar a população por meio de parcerias com setores midiáticos. Pessoal, para finalizar essa parte da proposta de intervenção, tá? Olha só. Eu sugiro o seguinte, tá, galerinha? Eu sugiro de coração que sempre quando vocês fizerem uma proposta de intervenção, Eu sugiro que vocês contem nos dedos, tá? Ó, coloquei o agente, coloquei a ação, coloquei o modo, coloquei o efeito, coloquei o detalhamento. Tá? Então, conte nos dedos mesmo. Beleza? Vamos lá. Olha, muito professor gatão. Oxe! Muito obrigado, gente. Olha, para uma plena segunda-feira, cara. Depois de ter passado o dia dos namorados assistindo Netflix, chorando e comendo que nem um porco, Olha, muito bom receber esse elogio aí, tá? Vamos lá. Brincadeira. Vamos lá. Como assim, parcerias, prof? Seria igual ONGs? Vamos lá. Parcerias com setores midiáticos. Poderia ser parceria com ONGs também? Pode ser. Parceria com quem você achar conveniente. Pode ser parceria com Instagram, Facebook, TikTok. Criar anúncios publicitários que consentizem a população acerca da importância da arte para todo o corpo social. Por exemplo, olha só, galerinha. Eu costumo dizer que aluno do professor Nardi, ou Nardicas, como vocês preferirem, esses alunos não podem tirar abaixo de 200 pontos na competência 5. A competência da proposta de intervenção, cara. Sério, não dá, galera. Tantas dicas que o professor passa aqui em sala de aula, seria, meu, muito injusto vocês tirarem menos de 200 pontos. Tanto que esse é o nosso teste a partir de hoje, galerinha. Nas redações que vocês fizerem semanalmente aí nas escolas de vocês, eu peço que vocês tomem muito cuidado, que vocês se esforcem para não tirarem menos de 200 pontos na competência 5. E, ó, promessa de dedinho, viu? Pessoal, vamos lá. Agora, o professor vai trabalhar com vocês. Dêem uma olhadinha no slide. Proposta de intervenção. Proposta de intervenção, então já foi. Agora nós temos a criação de um repertório. Olha só. Dêem uma olhadinha aqui no slide, que o prof vai passar para vocês agora. E nós vamos montar um repertório juntos. Olha só. Eu tenho os textos motivadores, mas eu quero a participação dessa turma linda aí para me ajudar a pensar em sub-temas. Ou, como o Bruno falou, em teses. Qual será a minha grande tese? Ou seja, o que eu escreverei sobre a importância da arte na sociedade brasileira? Estou começando ali. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema. A importância da arte na sociedade brasileira. Apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. Beleza, galera? Então, nós temos aqui o primeiro texto motivador. Olha só. Pela arte, a arte e a sua influência na sociedade e na cultura. Pela arte, pensamentos tomam forma e ideais de culturas e etnias têm a oportunidade de serem apreciados pela sociedade no seu todo. Assim, o conceito de arte está ligado à história do homem e do mundo. Porém, não está preso necessariamente a determinado contexto. É essencialmente mutável. Para exemplificar, voltemos algumas décadas no tempo e analisemos como a arte era entendida antigamente. Como será que nossos bisavôs definiam a arte? Possivelmente, na época, fosse difícil pensar em uma arte digital ou no desenvolvimento de uma ciberarte. Manipulação das novas tecnologias e mídias atuais para a construção de objetos artísticos. Mas hoje esse fator é determinante para compreendermos a arte num sentido mais amplo e completo. E aqui, galera, uma definição, uma arte de Diego Velázquez, Las Meninas. E aí nós temos uma obra de arte que representa, então, uma cultura, um pretérito mais arcaico. Pessoal, essa é a proposta de redação, então, a importância da arte na sociedade brasileira. Professor, por que o professor acha que esse tema é importante? Galerinha, eu gostaria de passar para vocês o seguinte, ó. Nessa semana, tentem fazer uma redação sobre esse tema, na escola onde você estuda. E leve para a banca, para o professor, para a plataforma, eu não sei como vocês trabalham com essas correções, mas levem essa correção para ser efetivada. E façam sobre a importância da arte na sociedade brasileira, porque neste ano nós temos uma efeméride. Ou seja, nós temos 100 anos, 100 anos, tá? Da proposta, da Semana da Arte Moderna, de 1922. Então, é muito provável que este ano caia alguma coisa relacionada à arte, beleza? Independentemente disso, nós vamos nos preparar e vamos formar repertório sobre isso, beleza? Então, vamos lá, galerinha. Começando. Vou apagar esse quadro aqui. Hoje é o dia do quadro, hein? Pessoal, eu quero que vocês participem da aula junto com o professor, hein? Por que causa e por que consequência a arte é importante. Vamos lá. Vamos falar sobre aqueles sub-temas que o professor já falou, né? Então, vamos lá. A importância da arte na sociedade brasileira. Aqui nós vamos fazer um repertório de tese, ou seja, vamos construir aqui os nossos sub-temas. E depois, galerinha, aqui do outro lado, nós vamos trabalhar repertório de fundamentação. E depois vocês vão escrever essa redação com todo o amor, todo o carinho de vocês, certo? Então, nós vamos começar aqui. Tese, sub-temas. Vamos começar aí. Por que causa a arte é importante na sociedade brasileira? Vamos lá. Porque ela nos traz uma ideia de representação social, certo? Então, existe uma representação social, ok? Por que causa é importante, tá, galera? Que exista a arte. Muito bem. Olha o Rafael participando ativamente ali, ó. A arte representa a cultura de povos e suas histórias. É as jornadas ao longo da história. Olha, Rafael. Muito bem. Exatamente. Então, a arte é uma identidade cultural. Muito bom, Rafael. Adorei. É isso aí, galera. Vamos junto com o Rafael aí participar ativamente. Vamos lá. Você consegue, Ari, por gentileza, ir lá na plataforma para eu dar uma olhadinha se tem algum comentário? Enquanto isso, o prof vai tomar uma água. Ah, Cati, muito obrigado por participar. Acho que agora já deu... Ah, está cortando mesmo a fundamentação. Obrigado. Eu vou colocar aqui, ó, bem certinho a linha. Deixa eu ver, Ari. É isso mesmo? É, né? Termina no funda. Ok. Então, aqui o professor já fez a linha agora. Obrigado por ter avisado aí, Cati. Vamos lá. Cati falou, pode falar do incêndio no museu e a falta de motivação dos jovens pela arte. Cati, perfeito, cara. Vamos falar dos dois. Volta lá na plataforma para ver o que a Cati colocou mesmo. O incêndio no museu já vira mais uma ideia de um descaso estatal, né? Ô, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês sobre esse tema. Vocês não conhecem muito a minha história, né? O professor Nardi vem aqui. Desculpa, eu tomei uma água, eu tomei um engasgado. O professor Nardi vem aqui, dá aula de redação. Mas vocês não conhecem muito do professor Nardi. Então, eu me formei em letras, galera, mas eu tinha muita vontade de fazer artes cênicas. Então, eu me joguei no vestibular da UFSC, depois de fazer letras. E estudei artes cênicas na UFSC durante dois anos. Dois anos, galera. Eu sempre tive vontade de atuar. Acontece que em Santa Catarina... Bem como em toda a região sul, né? Nós não temos um investimento legal na arte. Não tem, galera. Não tem, assim. É uma coisa muito precária. Teatro, então, nem se fala. É uma vergonha, de fato. Então, depois de dois anos fazendo artes cênicas, eu já tinha aprendido muita coisa legal. E eu já sempre apaixonado pela educação. Eu percebi que pra eu conseguir me desenvolver no campo artístico, eu precisaria sair de Santa Catarina, eu precisaria sair da região sul, eu precisaria morar longe da minha família. E aí eu percebi que eu não estava disposto a isso. Então, eu parei... Eu parei de falar. Eu parei de... Eu parei de falar, na verdade, também. E parei de frequentar, né? Eu tranquei o curso. Então, tem essa historinha do professor Nardi. E por que eu estou falando isso, galera? Por quê? Então, existe um descaso estatal em reconhecer o quanto a arte é importante. E isso também já me fez pensar em um outro ponto, né, galera? Na democratização. A democratização da arte. Nem todos conseguem, né, galera? Nem todos conseguem ter acesso à arte ainda. Em pleno século XXI. Por que ficou preto ali tudo? Hoje é o dia das falhas. Rafael colocou ali... Ah, o Bruno para valorizar a sociedade? Muito bem. Eu acho, Bruno... Está meio escurinho aí, galera. Mas já a gente volta, tá? Deve ter um probleminha aí. Vocês estão conseguindo ouvir ou não? É, acho que eu ouvi sim. Pessoal, então eu vou continuar falando, tá? Hoje é o dia! Vamos lá. Posso falar sobre democratização de acesso a meios culturais? O Bruno colocou ali, né, para valorizar a sociedade. Então, galerinha, já já a imagem volta, tá? E vocês voltam a ver esse professor aqui. Na verdade, eu acho que... É porque eu devo estar com... Na hora de cortar o cabelo. Deve ser por isso queimou. Queimei a câmera, gente. Acho que foi isso. Olha só. Essa ideia do Bruno, uma valorização da sociedade, a gente pode colocar nessa representação social, eu acredito. Tá? Ixi, que agora foi a TV. Foi. Vamos lá. Só um pouquinho, tá? O prof já vai conseguir ver aqui. Hoje é a Lady Murphy. Olha o Maxwell compartilhando também, ó. Concordo plenamente com você, sou do Sul, e meu sonho é fazer teatro. Porém, a questão da arte aqui é bem complicada. Demais, demais, Maxwell. Bastante complicada mesmo, tá? Olha só, agora que tá tudo escuro, o número, a quantidade de alunos, gente. Tá aumentando. Por quê? Porque aí não precisa ficar olhando pro professor, né? Então, tá beleza. Valeu, galera, pela participação. Vamos lá. Do outro ladinho... Verdade, é pouco investimento. Como tava a polêmica de uma ex-participante de um reality que não fez o curso, porém, será protagonista numa novela por conta da participação no reality. É verdade, Cátia. Ninguém aqui sabe, né? Não vamos falar quem é. Só que começa com a letra J de Jade, né? Só isso. Eu sei porque eu também fiquei bem indignado com essa situação. Beleza? Vamos lá. Pessoal, nós estamos tentando aqui resolver o problema da câmera, tá? Enquanto isso, vamos reiterar, vamos repetir aqui com o professor... Eu preciso de... Eu preciso de... Eu preciso de... Eu preciso de... Testando. Um, dois, três, testando. O áudio voltou? Eu preciso de... Eu preciso de... Alô? Alô? Acho que não, né? Eu acho que sim. Voltou? Tá tudo se tremendo aí, galera. Ó, que estranho isso. Pessoal, eu acredito que o áudio já... Ah, agora... Aí, tinha dado certo. Calma aí. Aí, agora tá só um pouquinho mais longe. Agora... Poxa galera, acho que o negócio aqui tá um pouquinho complicado, tá? Vamos lá. O som tá rolando ali, só pra eu finalizar então. Pessoal, olha só. Deu um BO aqui, essas coisas acontecem, né? Peço desculpas, tá? Vamos lá. Vamos terminar essa parte do repertório e aí nós vamos encerrar a aula. Opa, agora... Eu acho que é nesse cabo aí, ali mesmo. Agora voltou, ó. Deu certo, voltou. Vamos ver. Acho que tá funcionando. Rafael, a desvalorização da arte leva as pessoas a cometerem os mesmos erros. Agora tá funcionando? Ativar o áudio. Aê, acho que agora foi. Ótimo. Voltou. Aê. Vamos lá. A desvalorização da arte, de acordo com o Rafael José Diopo. Diopo, acho que se pronuncia assim. Leva as pessoas a cometerem os mesmos erros do passado, pois autores das pinturas representam fatos históricos e sentimentos através delas. Muito bem, nós podemos colocar isso. Olha só. É isso mesmo, cara. É isso mesmo. Rafael, muito legal essa sua observação, viu? Esse seu ponto de vista bem bacana, tá? Então, a arte, ela acaba trazendo o quê? Uma instrução social. Vamos colocar assim. E pra finalizar essa parte de sub-temas, galera, vamos combinar com o professor de que a arte, sim, contribui para uma sociedade mais saudável. Afinal de contas, o que seria da sociedade sem poder ir ao cinema, assistir a um filme, escutar uma música, ir a uma peça de teatro, conhecer essas culturas tão diferentes que existem no Brasil e no mundo. Então, ela contribui, sim, para que haja uma saúde no corpo social. Beleza, galera? Sobre fundamentações. Eu acho muito bacana você trazer, então, a Semana da Arte Moderna, galera, acontecida em 1922. Semana da Arte Moderna. Acho que essa alusão fica perfeita. Pessoal, vocês sabiam que mais de 70%, essa fonte aqui é do site UOL de 2021, mais de 70% da população brasileira, galera, mais de 70% da população brasileira não possui acesso integral à arte. Muitos não conseguem ir a museus, muitos não conseguem ir a cinema, muitos não conseguem ir ao teatro. Então, por mais que ela seja tão, tão, tão importante, nem todos têm acesso a ela. Beleza, galera? Então, nós temos aí 1922, Semana da Arte Moderna, um site da UOL que traz que 70% aproximadamente da população brasileira não tem acesso à arte. Eu posso trazer como uma alusão histórica que a primeira produção artística registrada de cunho verbal aqui em terra brasileira foi a carta de Pero Vaz de Caminha. Então, eu posso trazer essa ideia da carta de Pero Vaz de Caminha como a primeira produção literária feita aqui no Brasil. Eu posso trazer a arte, galera, também como uma representatividade, como uma parte de denúncia social. Por exemplo, no período da ditadura militar, tanto Chico Buarque como Caetano Veloso escreveram músicas cheias de trocadilhos com linguagem figurada a fim de denunciar para a população aquilo que existia de mais negativo na sociedade. Então, músicas como Pai, Afasta de mim esse cálice ou Apesar de você amanhã há de ser outro dia já tentavam levar a população por meio desses trocadilhos o quanto a ditadura estava trazendo prejuízos, insalubridade para todo o corpo social. Beleza? Então, dá para trazer essa ideia também da ditadura militar com Chico Buarque e Caetano Veloso. Vão anotando essas ideias aí, galera. Vamos lá. No campo da arte ainda, porque já que o tema é arte, cara, olha só, vamos fundamentar com arte, né? No campo da arte ainda, galera, nós temos uma ideia muito interessante aqui do parnasianismo. O parnasianismo, galera, foi uma escola literária que tinha como principal assunto a própria arte. Então, uma métrica perfeita, rimas ricas, versos metrificados, sonetos. Acontece que dentro de tanta subjetividade no campo artístico, hoje a própria literatura contemporânea, a arte moderna, ela faz justamente o oposto daquilo que os poetas parnasianos pregavam. Isso mostra que a arte é um processo totalmente mutável e extremamente importante para o corpo social, pois ela traz uma representatividade, apresenta uma identidade cultural, né? E aí, continua aí apresentando a tua tese, os teus subtemas, de acordo com as tuas ideias. Beleza, galera? Então, olha só, já temos aí algumas ideias bem bacanas sobre isso, né? Pessoal, o artigo 6º da Constituição, vamos colocar a Constituição aqui para finalizar. O artigo 6º da Constituição garante, galera, a toda população o direito a uma vida digna. Agora, galera, uma vida digna, ela precisa ser completa, né? Você precisa ter alimentação, você precisa ter saúde, moradia, e você também precisa ter lazer. E lazer só acontece, sim, com arte, né? Seja no meio musical, no meio teatral e por aí vai. Pode-se até dizer que a WW2... Não conheço essa história aí, não, Rafael. Aconteceu por causa de uma recusa numa faculdade de artes. Ah, interessante. Achei interessante esse contexto. Vou pesquisar depois. Essa história o prof já não conhecia, não. Tá? Vamos lá, galera. Então, aqui nós temos história, nós temos geografia, nós temos literatura, nós temos mais um pouquinho de história, nós temos literatura aqui de novo, né? Nós podemos citar obras como Cortiço, uma obra naturalista de Luiz Azevedo. A obra, o Cortiço, já tentava apresentar por meio da literatura problemas sociais, né? Então, o Cortiço, Vidas Secas, Capitães da Areia, Quarto de Despejo, são obras que já visavam trazer para toda a sociedade problemas resistentes. Então, se busca aí uma denúncia dos problemas sociais, uma representatividade social também. Beleza, galera? Então, eu trouxe aqui para vocês algumas ideias para a redação dessa semana, beleza? Pessoal, semana que vem nós teremos uma aula bem bacana também. Também teremos aula de repertório. Agora, até aqui, nessa reta das férias de julho, toda semana o professor vai trabalhar um pouquinho de repertório com vocês, porque é sempre bastante conhecimento que a gente precisa colocar na redação. E o professor Nardi está aqui para ajudar vocês nessa missão. Deixa eu dar uma olhadinha lá, Ari, por gentileza, se tem alguma perguntinha na plataforma. Voltou ali, Cati? Nenhuma perguntinha. Dona Gabriela também está online por ali. Pessoal, então, por hoje é isso. Eu quero que vocês se dediquem para fazer aí essa produção de vocês. Eu espero que dê tudo certo. Senhor Rafael, pessoal ali do chat aqui pelo YouTube, muito, muito, muito obrigado pela participação. Eu deixo aqui o meu beijo e peço desculpas pelos problemas técnicos de hoje. Uma hora foi áudio, uma hora foi câmera e por aí. Mas isso acontece, tá, galera? Olha só, meta para a redação dessa semana. Ter um bom repertório e também fazer uma proposta de intervenção completarça perfeita. Gente, não façam qualquer proposta de intervenção. Se dediquem para essa proposta de intervenção. Beleza? Saiam da zona de conforto. Beleza? Rafael, eu que agradeço pela presença. Pessoal, aqui, ó, um coração para vocês. Um beijo no fundo do coração e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.